Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Finalmente está saindo esse vídeo que vocês pediram tanto desde que eu mudei aqui pro Sul. Vocês pediram, tá? Me grava o tour pelo closet que a gente quer ver e tal. Tanto que eu gravei pra vocês organizando um pouco do closet quando eu mudei. Mas assim, eu só tirei das caixas e fui colocando em qualquer lugar que eu via na frente porque eu não consegui organizar assim, bonitinho. Na verdade, assim, eu nem sei organizar desse jeito que está agora porque a Débora veio me salvar. Ela é personal organizer aqui em Gravataí e ela já organizou o quartinho da Cecília, então eu já gravei tour pelo quartinho da Cecília, né? Pela cômoda e pelo guarda-roupa que foi ela que organizou. Ficou impecável e o meu closet ainda continuava naquele esquema, assim, de qualquer coisa em qualquer lugar. Eu falei, Débora, pelo amor de Deus, não dá pra continuar desse jeito. Vem me ajudar a organizar esse closet porque, assim, eu não tô mais encontrando as coisas. Então, ontem, ela e a equipe dela, elas vieram em três maravilhosas aqui em casa. Passaram o dia fazendo uma revolução nesse closet aqui. E agora eu vim mostrar pra vocês, então, o resultado maravilhoso que ficou. Vou deixar pra vocês umas imagens de como estava antes pra vocês terem ideia. Eu filmei até com o celular pra postar lá no Instagram. Então, já me segue e também segue a Débora, vou deixar o Insta pra vocês. Segue ela também lá no Insta. Eu vou deixar pra vocês umas imagens do antes, umas imagens do durante o processo, que eu também filmei ontem um pouquinho das meninas arrumando aqui. Mas é claro que a graça está no depois, né? Então, agora, com o closet pronto, organizado, bonitinho, eu vou mostrar tudo pra vocês, que eu sei que é o que vocês querem. Eu vou deixar pra vocês. Bom, então, o closet é aqui dentro do meu quarto mesmo, tá, gente? E o closet é só meu. O Bruno, ele tem as roupas dele no guarda-roupa do outro quarto. Então, vocês vão ver que o closet realmente é só pra mim. Só os calçados do Bruno que ficam aqui comigo. Mas as roupas dele ficam tudo no outro guarda-roupa e aí eu dominei o closet, né? Bom, então, vamos lá. Entrando no closet é essa vista que a gente tem até em cima. Esse closet, ele já estava pronto quando a gente entrou nessa casa. Já estava com o closet pronto. Então, eu adaptei as minhas coisas conforme o formato do closet que já tinha na casa, beleza? Então, entrando aqui nessa primeira parede, tem um espelho de corpo inteiro. Deixa eu fechar a porta aqui, que aí eu consigo mostrar certinho pra vocês. Ó, tô eu aqui com uma roupinha de boas, prendi o cabelo pra não atrapalhar pra gravar o vídeo pra vocês. Mas, olha só, esse daqui é uma parede que tem esse espelho de corpo inteiro, que também já tinha aqui tudo certo. Então, é muito bom porque a gente consegue, né, se trocar e ver já como é que ficou o lookinho. Então, essa parede aqui, ela não é perdida por conta desse espelho, que eu amo esse espelho de corpo inteiro. Voltando pra cá agora, que eu falei pra vocês que as roupas do Bruno ficam... As roupas não, os calçados do Bruno ficam aqui, ó. Então, esses aqui são os calçados dele e tá tudo aqui. Ele quer colocar ainda uma prateleira aqui pra dividir essa parte de chinelo. E ele quer colocar mais uma prateleira aqui pra conseguir colocar mais coisas em cima. Mas, por enquanto, tá assim. Então, esse daqui é a parte dos calçados do meu esposo. Agora, dividido igualmente... Só que não. Tá a parte dos meus calçados. E vocês podem ver que tem umas brechas assim, ó. Porque tem calçado na lavanderia. Então, eu vou guardar, né, o que tem de lavanderia. Mas, olha só como ficou legal. E uma coisa que a gente acha incrível nesse closet é que ele tem maleiro. Então, ele tem um espaço bem certinho pras malas. Olha só que legal. E aí, não tava cabendo as malas lá em cima de tanta tralha que eu tinha. A gente jogou no lixo uma sacolada de coisa. E conseguimos guardar as malas. Então, olha só. Vocês sabem que a gente viaja bastante, né? Então, pra nós é importante ter esse espaço de maleiro. E aqui, então, vou começar o closet, assim, bem detalhado pra vocês, tá? Então, aqui em cima fica meus coturnos e as minhas botas. Que são peças, assim, mais de inverno. Mesmo quando eu morava no Espírito Santo, eu guardava. Porque quando eu ia visitar minha família em Santa Catarina, fazia frio e aí eu usava, né? Mas agora eu vou usar... Tô usando muito mais, porque a gente tá morando no Rio Grande do Sul. Então, aqui faz frio, né? Então, essas botinhas são as que eu tenho, assim, mais pro dia a dia mesmo. Não tenho nada de cano alto e também não uso salto alto, não. Vocês vão ver. Descendo aqui começam os tênis, que são esses aqui, os tênis que eu tenho. Tenho tanto tênis, assim, mais esportivos, ó, assim, que até estão aqui embaixo. Como tenho tênis mais de passeio, né? Que não são, assim, pra academia, pra exercício, coisas assim. E aí, tudo as meninas separaram do branco pro preto, né? Do branco pro preto. Sempre assim. Então, aqui são dois andares de tênis, né? Um andar de tênis de passeio, outro andar de tênis esportivos. Aí, aqui começam os calçados mais arrumadinhos, assim, mais pra sair. Então, tem mule, inclusive eu tenho um mule preto. Tem esses calçados... Isso aqui eu nem sei o formato, o nome disso aqui, mas tem isso. Tenho Melissa, tenho sandália, tenho oxford, tenho mocassin, espadrille. E aqui o meu sapato dos meus 25 anos, que acho que é um dos únicos salto altos que eu tenho. Que eu não uso mais, mas também é o único que tá aqui se eu tiver um evento, alguma coisa. Ele é um sapato bem coringa, né? Porque ele é, tipo, creme, então, assim, é um sapato bem coringa. Aqui são as sapatilhas. Pra quem me conheceu no início do Mundo de Guria, né? Do meu blog, do meu canal do YouTube, lembra que eu tinha coleção de sapatilhas. Eu acho que eu tinha mais de 40 sapatilhas. E agora eu só tenho essas, então, assim, tô no lucro. Eu tenho uma preta que tá lá embaixo, que é toda preta também. Então, sempre começando do branco para o preto. E aqui uma sandalinha da Melissa. Tem mais uma sapatilha preta que eu vou colocar aqui nesse buraquinho. E aqui embaixo a gente começa os calçados de verão. Então, sandalinhas também. Esse é o sapato do meu casamento, a sandália do meu casamento. Tá aqui. Então, sandalinhas, assim, de verão. Também do branco pro preto. E aqui embaixo, nessas colmeias organizadoras, ficaram rasteirinhas dessas, assim, bem baixinhas. Tá vendo? Aqui são as coloridas. Aqui são as nude, douradas. E aqui são os chinelinhos de dedo e as rasteirinhas pretas lá atrás. Então, ficou dividido dessa forma. Eu achei que tá super fácil de achar. Se você quer a cor do calçado, você já vai na colmeia certa. E aqui, a gente colocou um pé na frente e outro atrás, pra gente saber todos os pares de calçados que eu tenho. Indo agora pra essa lateral, aqui a gente tinha um cabideiro. O Bruno até tinha colocado pra mim um cabideiro, porque tinha saias e shorts aqui embaixo. Mas a gente decidiu mudar, tirar esse cabideiro daqui e colocar pra cá. Porque aqui era uma outra prateleira. Então, a gente tirou uma prateleira pra fazer um cabide. Por quê? Aqui eu precisava de espaço, gente, pros meus vestidos longos, né? Ó, então, eles ficavam todos dobrados no cabide, não tava legal. E aí, eu conversei com a Débora, ela sugeriu que a gente fizesse essa mudança. E a gente só tirou um cabideiro daqui e colocou ali do outro lado. Então, cabideiro não, uma arara dessas, né? Então, aqui ficaram todos os meus vestidos. Seja longo, seja midi ou seja mais curtinho mesmo. Ó, tem macaquinho também. Mas a gente separou por cores. Então, aqui tá tudo por cor. E tá macacão e vestido junto. E os vestidos também de todos os tamanhos, né? Tanto que tem vestido bem longo, como tem vestido bem mais curtinho. Tá vendo? Ó, esse aqui também é curtinho. Então, assim que a gente foi separando. Branco, estampado. E aí, a gente segue toda essa paleta de cores. Eu achei que eu não tinha tanto vestido. Mas eu tenho e tenho vestido pra caramba. Mas eu amo vestido. Agora que vai esquentar aqui no sul, eu não vejo a hora de usar de novo os meus vestidos. Então, estão aqui prontíssimos pro uso. Ó, como fica amassado. Porque eles estavam todos, assim, dobrados dentro dos cabides. Assim, tudo ali, ó. Sabe? Tudo apertado. Então, não tava ficando legal. Aí, a gente tirou. Mas eu até tenho que passar alguns. Porque tem uns que, ó. Tá só pela misericórdia do amasso, ó. Dá até dó, né? Parece que nem valoriza a peça quando tá amassado desse jeito. E aqui em cima, então, as malas, né? Que eu mostrei pra vocês. Então, essa parte aqui ficou somente dos vestidos. Andando um pouquinho mais pra frente. Nós temos aqui, em cima, as malas também. Mas aqui embaixo, a gente tem as blusinhas mais arrumadinhas. De manga curta, tá, gente? Então, todas as minhas blusinhas aqui são as blusinhas tipo regata. Estilo regata, sem manga, né? Assim, sem manguinha. Mas não são t-shirts, camisetão, sabe? Então, aqui são blusinhas mais arrumadinhas. E antes, como é que tava? Tipo assim, esse lilás, ele tava aqui com o lilás. Só que como ele é de alça, eu acabava não enxergando. Porque ficava escondido no meio desses com alças. Com mangas, né? No caso. Então, ficava perdido. Aí, a Débora falou. Não, Tami, vamos separar primeiro os sem manga. E depois os com manga. Porque aí, você consegue visualizar tudo que você tem. E vai ficar muito melhor. E realmente, ficou muito melhor. Então, ela separou do branco pro preto. Aqui, todas as blusinhas sem manga. E depois, daqui pra trás, todas as blusinhas com manga, né? Do branco pro preto também. E aí, agora é mais fácil, ó. Porque a gente não se perde mais pra achar as coisas assim. Que não tem as manguinhas, né? Às vezes não aparece aqui. Então, a gente fica perdida. Então, eu achei que ficou ótimo, ótimo, ótimo. E aqui na parte de baixo, são as minhas calças. E aí, a Débora, ela ia fazer o seguinte. Ela ia separar tudo por cor. Só que eu pedi pra ela separar primeiro as calças mais molinhas. Assim, mais de tecido fluido. Mas, tanto de ficar em casa quanto de sair. Mas que fossem calças mais molinhas. E daqui pra trás, que ela colocasse somente jeans. Pra eu saber. Ah, eu quero calça jeans. Eu já sei que é daqui, dessa branca aqui. Na verdade, off-right, né? Então, calça jeans é daqui pra trás. E daqui pra cá, são calças de linho, de moletom, de malha. Enfim, que estão aqui no início. Então, essas são todas as minhas calças. E ficou organizado assim. Eu achei muito, muito, muito legal. Porque aí, a gente já consegue ter uma noção de que tipo de calça que eu quero. E a cor que eu quero, né? Então, já tá tudo separadinho. Então, agora, olhando de frente pro closet. Começando lá em cima. Elas separaram, né? Os vestidos de festa nas caixas ali. Porque eu não tinha onde pendurar vestido social de festa. Eu tenho dois grandões. E também, lá em cima, a gente colocou uma caixa de meia calça e cinta modeladora. Que a gente, né? Não usa, assim, com tanta frequência. Enfim, e as bolsas que eu tenho. Confesso que, ultimamente, eu só tenho saído com bolsa da Cecília, né? Mãe, é isso. Mas, eu também tenho as minhas bolsas, né, gente? Então, não dá pra gente esquecer. Então, até eu tenho que colocar enchimento nessa. Que ela tá murcha, tá vendo? Essa é aquela amarela lá, tá murchinha. Vou colocar enchimento dentro pra ela ficar bem estruturada. Ficar mais bonito, né? Então, aqui ficaram as bolsas mais coloridas, né? Desse lado. E as pretinhas desse lado aqui. E aí, descendo aqui, que é, ó, de frente aqui pro closet, ó. Aí, desse lado, a gente separou tudo que eu tenho de manga longa. Também, começando aqui do branco. Na verdade, aqui no cantinho estão hobbies e roupão. Então, tem o meu roupão. E aqui tem três hobbies, né? Que são, assim, roupão de cetim, de seda e tal. E aí, a partir daqui, desse branco, pra cá, a gente separa tudo que eu tenho de manga longa. Seja com gola, né, camisa, assim, de botão, como malha, né? Tipo, estilo segunda pele. Então, tudo que eu tenho de manga longa ficou desse lado aqui. E que, assim, não é casaco, né? São camisas ou blusinhas de manga longa. Então, ficou aqui. Eu achei que ficou ótimo também. Muito legal. E pra esse lado, aí, sim, ficaram os casacos, né? Então, aqui, ela começou com blazer. Aí, depois, jaqueta jeans. E depois, casacos mais finos, moletons. E lá pra trás, que agora eu nem tô mais usando tanto, porque não tá mais tão frio. São casacos mais grossos, ó. Então, quando voltar o inverno rigoroso, a gente passa eles pra frente. Mas, por enquanto, dá pra deixar lá atrás, porque não é algo que eu tô usando agora com muita frequência, né? Então, eu acho que ficou bem legal, bem organizado. Ó, a cor ficou maravilhosa também. E na parte de baixo, eu tenho desse lado aqui. Deixa eu abaixar pra mostrar pra vocês. Fica um pouco escondido, assim. Mas, como eu já sei as peças que eu tenho, não tem problema, né? Ficaram shorts e saias molinhos, assim, né? Na verdade, aqui na frente são saias. Aqui, nessas primeiras, são tudo saias longas. Aí, aqui, são shortinhos e tal. Então, são desses tecidos, assim, mais molinhos. Tanto de ficar em casa, quanto de ir pra praia. Enfim, né? Então, aqui ficaram as saias, ali no início. E aqui, os shortinhos desses materiais mais molinhos. E pra cá, ficaram os meus shorts jeans. E aqui atrás, as minhas saias jeans, que eu acho que eu tenho só três. Então, ficaram aqui as minhas saias jeans, aqui por último. E aqui, os shortinhos jeans que eu tenho pro dia a dia. E aí, lá atrás, ficou acessório de peito. Bojo de sutiã, bojo de biquíni, bojo de top de academia. Esses sutiãs invisíveis pra gente colar no peito. Então, ali atrás, ficou uma caixinha só com coisa de peito. Eu sei que tá lá atrás, porque a gente nem usa, né? Então, acabei deixando lá. Agora, virando aqui, tem essas duas prateleiras de blusão, assim, de frio, né? Blusão mais grosso de frio. E aqui, tem cardigan. Então, tanto nas cores, né? Tudo separadinho. E aqui também tem três blusinhas de manga curta, que são blusinhas de tricô. Que não tem como ficar no cabide, porque fica marcada. Então, a gente colocou cardigan e manga curta, aqui nessa pilha. E aqui são três vestidos que eu tenho de lã também, né? Então, fica aqui vestido, cardigan e as manguinhas curtas, que são só essas três. E aqui os outros cardigans. Cardigan, gente, tem pessoas que entendem de forma diferente. Tem gente que chama cardigan só esses que tem botão, que é como se fosse um casaco. Pra mim, eu entendo como cardigan, qualquer blusinha que tenha o mesmo tecido, assim, que seja esse tecido de frio, mas não tão frio, sabe? Tipo, um tecido de cardigan, sabe? Quando a gente fala, ai, tá muito frio. Ai, não tá frio, mas leva um cardigan. Tipo isso. Não tá frio, mas leva uma blusinha. Nesse estilo que são essa categoria, que é dessa forma que eu entendo. E aqui embaixo, gente, como eu falei, a gente trocou por causa dos vestidos, ficaram as t-shirts. Então, aqui tem regatinhas, né? Tudo que é sem manga, com alça, mas sem manga. E a partir daqui, tudo que é t-shirt, camiseta mesmo, até aqui na preta. E daqui pra trás, é roupa de academia. Então, aqui, essas últimas aqui, são camisetas, assim, de tecido de esportivo mesmo, né? Não que eu use, não que eu faça academia, mas a gente tem ali separadinho. Então, aqui ficaram a parte das camisetas mesmo. E agora, vamos pra parte final, que é essa daqui, e também as gavetas. Uma das coisas que eu mais achei legal é que a gente escolheu deixar uma prateleira em branco pra roupas em uso. Sabe aquelas roupas que a gente não tá suja, mas não tá limpa? Que a gente geralmente deixa em cima de uma cadeira, dentro do quarto? Agora, eu vou dobrar as minhas roupas e colocar aqui. E saber que se eu quiser uma roupa que já tá em andamento, né? Ah, usei uma blusinha, mas eu usei só pra ir no mercado ou qualquer coisa. Fica aqui, aí eu uso essa blusa de novo pra colocar pra lavar. Então, por isso que ficou esse vazio aqui. Que aqui é pra eu colocar as roupas em uso, que eu vou usando no dia a dia, mas às vezes não está sujo o suficiente pra colocar a lavar. E não tá limpa o suficiente pra voltar pro roupeiro, né? Pra ir pro cabide. Então, a gente colocou um stand-by aqui. Aqui são pijamas de soft, né? Que são esses pijamas mais grossos. Eu tenho três. Então, são esses pijaminhas. Aqui são memórias do casamento, porque são caixas que a gente ia fazer. A gente fez as caixas, mas acabamos não fazendo por conta da pandemia, né? A gente teve que adiar o casamento. E daí, no casamento que a gente fez, não tinha padrinhos. Então, aí ficaram as caixas dos padrinhos aqui em casa. E aqui também são caixinhas de memórias lá em cima. Mas aí são caixas de memórias mesmo. Fotos, enfim, sei lá, ingresso de coisas que a gente vai, etc. Memórias do dia a dia, assim mesmo. Voltando aqui pra baixo. Aqui tem uma parte de fitness, então. A gente colocou aqui. Nessa colmeia são todos os meus tops, ó. Né? Todos por cor também. Aqui são os meus shorts. E aqui são as leggings, né? Então, todas as leggings. Acho que são quase todas pretas. Mas aí ficou separado assim. Bom que a gente já entende onde que tá o quê. É super fácil de achar. Aí aqui são as calcinhas. Olha a intimidade da gata mostrando as calcinhas. Mas aí ficou muito bonitinho. Olha as cores. Muito gracinha, né? Quero ver eu manter depois. Deus me ajude. Aqui calcinha preta. E aqui são os sutiãs de amamentação que eu estou usando no momento. Então, aqui são todos os sutiãs molinhos, né? Pra amamentar. Então, ficou ótima essa gaveta de calcinhas. Aqui é uma gaveta só de sutiãs. Eu percebi que eu tenho muito sutiã preto. Não sabia que eu tinha tanto. Mas é que alguns são de renda, assim. Que são mais top, sabe? E aqui são sutiãs, né? Com bojo, com ferrinho, com aro e etc. Mas que no momento eu não estou usando porque eu estou amamentando. Mas um dia eu vou parar de amamentar e vou voltar a usar sutiã, né, gente? Aí aqui ficaram as meias. A gente colocou tudo em colmeias, assim. Também separadinho do branco pro preto. Olha como ficou bonitinho. Então, todas as minhas meias estão aqui. E aqui eu deixei cadarço. Que, às vezes, a gente tem de algum calçado. Que, na verdade, tá sem pai. Esses cadarços. E aqui, né, a minha paleta de cores, enfim. Que eu deixei aqui pra saber como combinar as cores do meu guarda-roupa. E, por último, essa gaveta de pijamas. Gente, vocês acreditam que eu não encontrei, na minha mudança, uma caixa inteira de pijamas? Mas, sério, eu só tô com pijama longo e pijama curto. Eu não sei onde é que tá. Eu perdi uma caixa de pijama na mudança. É bizarro, assim. Eu não sei onde é que tá. Então, aqui ficaram os pijamas que eu tenho longos. Eu só tô com esses dois curtos. E esse aqui ainda tá sem calça. Só tá a blusa. Esse tá inteiro. E aqui, gente, bizarro, assim. Eu não sei onde é que tá. Acho que eu vou ter que comprar pijama novo. Porque, enfim, ficou só esses. Eu só tenho esse curto. Esse aqui é uma camisola. Comprido, comprido, comprido. E esse daqui não tem a calça. Ou seja, tô precisando de pijama. E agora, pra finalizar essa última parte, elas colocaram aqui tudo em caixinhas. Ali em cima é algodão. Deixa eu dar um zoom, que acho que vai ficar melhor. Aqui, ó. Aquela primeira caixinha de algodão. A outra caixinha de estoque de maquiagem. E a terceira caixa de boné. Que eu uso na praia ou pra fazer exercício caminhada, coisa assim. Eu uso boné. Então, ficou ali. Aí, aqui, tem essa caixa de absorvente. Que eu ainda não estou usando, graças a Deus, pela amamentação. Ainda não desceu o meu fluxo. Então, não fica no banheiro. Fica aqui, porque eu não tô usando agora. Body Splash. Tem uma caixa de Body Splash aqui. E aqui são hidratantes corporais. Aí, aqui, gente. Foi uma das partes que eu mais amei. A gente colocou esse porta-tiaras. Que eu achei lindíssimo, olha. Com todas as tiaras que eu tenho. Muito bonitinho. E aqui, a gente colocou acessórios de cabelo. Então, aqui tem lacinho, piranha e grampo de cabelo, ó. Tudo separadinho, gente. Aí, aqui, ó. Tem só essas xuxinhas assim. Aí, aqui tem bandana. Aqui tem amarrador de cabelo, assim. Aqui tem amarrador de cabelo tipo scrunch, sabe? Assim. E aqui tem grampinho de cabelo, piranha. Eu uso muito piranha no meu cabelo. E lacinho de cabelo. Pra colocar, assim, no rabo de cavalo ou no coque. Fica muito delicado. Então, esse daqui ficou assim. Eu achei lindo. E aqui, a parte de perfumes. Que vocês sabem que eu sou amante de perfumes. Então, a gente decidiu colocar todos nessas caixinhas assim. E coube todos aqui. Exceto os Body Splash que ficaram nessa caixa. Mas eu achei que também ficou ótimo, ótimo, ótimo. Aqui embaixo são acessórios. Seja acessórios, assim, brinco, colar, etc. Assim como aqui também tem, ó. Acessórios. Então, tá tudo organizado por plásticos, ó. Tudo bonitinho, gente. A Débora fez um trabalho, assim, ó. Excepcional. Vocês não fazem ideia. Perfeito. Aí, aqui tem aquelas tiaras de tirar maquiagem e tal. Pra colocar no cabelo. E aí, embaixo, começam outros acessórios. Então, olha essa gaveta, gente. Que coisa mais linda que ficou. Os meus óculos de sol. E aqui os cintos. Tudo separadinho, gente. Olha que coisa mais delicada que ficou. E ali tem um limpador de óculos de sol. E aqui, um de grau. Que eu tenho que trocar a lente. Colocar realmente o grau que eu tô usando. Porque ele tá com um grau bem antigo. E aqui os óculos de sol. Eu achei uma das gavetas mais lindas. Aí, aqui, a gente começa a moda praia. As meninas colocaram tudo em saquinho de organza. Pra ficar dividido, né? Os biquínis, os maiôs. Eu achei que ficou ótimo. Então, essas duas aqui é tudo maiô. Que são os maiôs que eu tenho. E aqui começam os biquínis. Então, aqui tem três. Aí, aqui também são biquínis. Ó, muito bom. Porque agora que tem piscina em casa, eu vou usar o verão inteiro. Mas, assim, ó. Não são todos que estão me servindo no peito. Porque, como eu falei, eu tô amamentando. Então, meu peito mudou de formato. Mudou de tamanho. Mas, como eu disse, um dia eu vou parar de amamentar. E meu peito vai voltar, né? Então, eu vou poder usar todos de qualquer forma. Então, aqui ficaram todos os meus biquínis também. Separadinhos por cores. Cada um em seu saquinho. E aqui, gente, são saídas de praia. Olha, tem tanto saída de praia quanto tem canga. Então, essas três aqui, ó, são cangas. Inclusive, uma do Espírito Santo que eu comprei quando a gente se mudou. Lindíssima. E o resto é saídas de praia. E esse daqui é um maiô de manga longa, né? Aqui em cima só tem os de manga curta, que é moda praia mesmo. E esses aqui é mais aqueles de fazer mergulho. De não se queimar no sol. Enfim, coisas assim. E junto com essas camisetas. São essa blusa rosa, preta e esse daqui. Então, aqui ficaram as minhas saídas de praia. Nem eu sabia que eu tinha tantas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Gente, esse foi o vídeo. Eu achei que ficou simplesmente lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Eu amei o trabalho delas. Assim, ó. Vocês não fazem ideia da diferença que faz isso no dia a dia. De deixar tudo organizado, de deixar tudo prontinho. Eu consigo manter a organização. Eu não tenho dificuldade em manter a organização. Eu só não tava conseguindo realmente organizar. Mas manter eu consigo. Porque aí eu já sei aonde que coloca cada coisa. Então, eu não sou aquele tipo de pessoa que vem aqui e tira essa blusa e puxa tudo. E desmancha um monte inteiro. Eu sou bem organizada com essa parte de manter. Então, ficou lindo. Eu amei. É pra você que é de Gravataí, Porto Alegre, Cachoeirinha, Canoas. Enfim, aqui da região toda. Chama a Débora. Ela é excelente no trabalho dela. Meu Deus, ela transformou o meu closet em um dia, gente. Em um dia. Vocês não fazem ideia. Isso aqui tava um caos. Espero muito que tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. Siga a Débora no Instagram. Siga eu também. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.